O cinza é uma das cores neutras mais utilizadas na arquitetura e na decoração porque combina simplesmente com todos os estilos seja clássico, contemporâneo, retrô, industrial, rústico são inúmeras as possibilidades de combinações na decoração com a cor cinza e a ideia de hoje é de passar dicas práticas e as maiores tendências para o ano de 2023 Bora comigo conferir as dicas de hoje? Cinza é uma cor que eu amo na decoração Sabe por quê? Porque ela é super sofisticada traz aquele ambiente mais clean ou pode trazer aquele ambiente com mais personalidade tudo vai depender da tonalidade do cinza que você escolher para a decoração de qualquer ambiente de uma sala, de um quarto, de uma cozinha, de um banheiro, um lavabo, uma área externa o cinza é uma cor simplesmente que eu digo que é coringa Sabe? É aquela cor que dá sim para você combinar, fazer tom sobre tom dá para você colocar cinza somente em uma parede Bom, são inúmeras as possibilidades que você vai saber neste vídeo mas antes eu vou pedir para você já deixar o seu like porque isso me motiva pra caramba distribuir o meu conteúdo para outras pessoas que talvez estejam interessadas nesse mesmo assunto e o YouTube vai recomendar para você assuntos parecidos como esse por isso que é super importante para mim e para você e claro né, não se esqueça de se inscrever também no canal porque toda semana posto novidades, conteúdos e com certeza vai te ajudar aí na sua construção ou na sua reforma antes de mais nada, quando a gente escolhe o tipo da tinta são inúmeras as possibilidades de escolhas para aquele uso você vai escolher uma tinta PVA ela é recomendada para áreas internas, como por exemplo sala e quarto uma tinta acrílica, ela já é um pouco mais impermeável ela é recomendada para áreas externas, para áreas úmidas como cozinha e banheiro uma tinta epóxi, ela é recomendada para áreas úmidas como um banheiro por exemplo, se você tiver aquele revestimento um pouquinho mais antigo que esteja em bom estado, claro você pode passar essa tinta por cima o aspecto dela é uma película tipo uma casca de ovo, sabe ela é um pouquinho mais espessa que a tinta comum é uma ótima possibilidade de você fazer uma reforma com ótimo custo porque você vai gastar menos do que se você colocar aí um novo revestimento e com certeza já vai dar uma carinha nova aí para a sua área como por exemplo um banheiro e o que é super importante falar também é que essa tinta epóxi pode ser utilizada dentro do box, ali no piso até mesmo se você quiser saber detalhadamente qual que é a diferença de uma tinta acetinada para uma tinta semibrilho, uma tinta brilhante que são os tipos de acabamentos de tintas ou até mesmo o tipo de uso como eu falei agora vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo somente de tudo sobre tintas e também vou colocar um vídeo que eu falo das novidades de 2023 tem muitas novidades legais por lá da Cheryl Williams, da Coral, da Souvenir e aquela dúvida que todo mundo tem quando está no processo de fazer a decoração das paredes e comprar o mobiliário fazer ali toda a decoração Bruna, quais cores que combinam com o cinza? o cinza por ser uma cor neutra combina com diversas tonalidades e as mais utilizadas são, por exemplo o amarelo com cinza fica muito legal quando você quer criar um ar de despojamento um ar mais moderno ou até mesmo um ar um pouco mais impactante com o uso do vermelho cinza com vermelho combina muito ou até mesmo cinza com preto ou o uso do grafite traz aquela sensação de sofisticação de luxo e de atemporalidade porque o preto com cinza traz aquela sensação mesmo de atemporal, de sobriedade outra sensação muito legal que o cinza traz é quando é utilizado com branco ou off-white cria um ar um pouco mais clean até mesmo para decorações mais contemporâneas clássicas combina muito bem outra combinação perfeita pessoal é com o verde o cinza combina muito bem com o verde por exemplo, numa poltrona, num sofá ou até mesmo com o azul azul claro, o cinza combina muito e aí vai uma dica extra para você que o cinza por ser um tom mais frio como por exemplo o cinza utilizado nas paredes ou o cimento queimado que está muito sendo utilizado aí nos pisos sem revestimentos no geral o cinza por ser uma cor fria combina muito bem com madeiras que tem um tom um pouco mais quente como por exemplo o tawari, carvalho americano, freijó essas madeiras que são puxadas um pouco mais para laranjado não aquelas madeiras que é mais puxado para o cinza porque aí não fica muito legal mas quando você faz esse contraste da madeira mais quente com o tom de cinza traz uma sofisticação muito legal e deixa o ambiente mais elegante e traz aconchego à madeira é uma combinação perfeita a madeira e o cinza e eu vou começar a indicação dessas sete top cores de cinza da mais clarinha para a mais escura a começar pessoal com essa cor que é a calopsita não sei se dá para enxergar muito bem mas depois procure aí no google mas a calopsita é uma das cores mais clarinhas e que eu indico para você que tem medo de se arriscar com cinza mas ao mesmo tempo não quer colocar um branco na parede ela combina com qualquer estilo de decoração e uma outra cor que eu também já vou te indicar em seguida é o ouro branco o ouro branco é tão clarinha quanto a calopsita mas o ouro branco que é essa cor aqui a primeira da cartela ela é mais puxada para o begezinho então é uma cor misturada de cinza clarinho com bege já o calopsita é um cinza bem clarinho as duas cores em questão de saturação tem a mesma saturação uma é cinza bem claro a outra cinza bem clarinha com bege a outra cor que é super utilizada pessoal que assim ganha disparado aí nos projetos está sendo muito utilizada é acrômio e não é à toa porque é um tom acima que essas duas cores que eu falei é um pouquinho só mais escura porém é uma cor muito sofisticada que traz despojamento é uma cor convidativa que você pode trazer para sua sala de estar sua cozinha seu quarto e é uma cor ainda clara bem clarinha e que eu indico também você colocar em qualquer estilo de decoração e outra cor pessoal que tem sido muito utilizada nos projetos de 2022 para cá é essa que se chama papel picado ela tem um fundinho um pouquinho mais bege igualmente ao ouro branco que eu falei mas ela é um tom um pouquinho mais escuro que o ouro branco se você quiser trazer aconchego para sua sala ao mesmo tempo não ter aquele cinza muito frio você pode colocar essa cor papel picado que vai ficar muito lindo como você está vendo aí nos exemplos outra cor também pessoal é o cinza que é esse elefante que também tem sido muito utilizado nos projetos mas aí é um tom um pouquinho mais escuro você vai notar por exemplo que essa cor que eu estou te mostrando elefante ela vem de um tom lá no final que é cinza e escuro então você sempre vai ver o fundo da cor pela última cor da cartela pela cor mais escura então esse elefante ela realmente é cinza o fundo dela é cinza agora esse que eu te mostrei que é o papel picado que tem um fundo um pouquinho bege você vai notar que a última cor da cartela é um marrom por quê? porque vai vindo de marrom até seguir para o tom mais claro mas ainda assim é cinza né mas o fundinho dele é mais para marronzado então aí vai uma dica para você quando você for escolher a tinta escolha sempre pela última cor da cartela porque aí você vai ver o tom que puxa esse cinza clarinho ou um pouquinho mais branco off-white você vê a cor que puxa porque tem muitas cores clarinhas que podem puxar para o azul para o roxo para o rosa e outra dica super importante é que sempre a cor na parede vai ser um pouquinho mais escura do que a cor que você vê na cartela quando você pintar a parede a parede vai ficar um pouquinho mais escura ela sempre fica independente da iluminação mas o que eu recomendo você fazer é comprar aquelas latinhas de teste que é umas latinhas pequenininhas que as lojas de construções elas vendem e tem um valor mais barato obviamente né do que a lata grande você não se arrisca de comprar uma tinta que você não vai gostar compra essa latinha de teste faz teste em duas paredes diferentes com iluminações diferentes e aí você vai ver se realmente você gostou dessa tinta ou não mas gente o que vale a pena ressaltar é que não é só a iluminação natural e artificial que influencia na cor final da tinta também é a decoração que você tiver ali por exemplo se você tiver uma decoração mais avermelhada ou mais azulada essas cores elas irão refletir para a parede outra cor que eu acho muito linda é essa que se chama Andiroba essa daqui também para você que quer dar um ar de sofisticação de elegância para a sua sala eu recomendo muito ela é muito linda o fundo dela é cinza também mas parece que ela é um pouquinho puxada para o bege não sei porque eu tenho essa impressão mas para mim é uma cor que traz muito aconchego e da mesma forma tem uma outra cor que traz uma elegância e sofisticação mas para você que quer dar um ar de sobriedade quanto mais escuro for o ambiente mais ar de sobriedade a temporalidade vai ter aquele ambiente então tome um certo cuidado se você quiser utilizar essa cor que se chama Titânio eu vou te mostrar aí nas imagens como você pode decorar você pode colocar em todas as paredes inclusive no teto se quiser fazer uma decoração como essa ou você pode inclusive colocar somente em uma parede para dar destaque e os cinzas pessoal você pode também fazer tom sobre tom por exemplo numa cabeceira colocar um cinza um pouquinho mais escuro embaixo um cinza um pouquinho mais claro em cima tem essa divisão de parede cor de paredes que está muito em alta tendência para quem gosta ou você pode até mesmo colocar uma cor um pouquinho mais escura numa parede única e um cinza bem mais clarinho nas outras paredes tudo vai depender do seu gosto para finalizar vou falar um pouquinho da quantidade de tintas para você fazer o cálculo o quanto você vai precisar de tinta para sua parede é super fácil você mede a largura da parede e a altura dela você vai ter a área total de cobrimento dessa tinta nos sites eles até tem lá o campo que você digita a largura a altura se tem portas e janelas porque essas áreas serão descontadas porque não serão pintadas e no final eles te dão certinho a quantidade de metros quadrados quantas demãos que você vai pintar essa sua parede e qual que é recomendado se é o galão se é a lata grande então eles já fazem essa recomendação para você no site do Souvenir o Herói Merlin essas lojas todas tem esse cálculo que eles fazem automático para você bom eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você curtiu coloque aqui embaixo seu comentário curta se inscreva no canal também e eu te vejo até o próximo vídeo